Para muita gente, um dia sentar no carro da Fórmula 1 é um sonho, para um piloto ainda mais. Pouquíssimos, muito, muito poucos conseguem realizar isso. O nosso convidado de hoje realizou. Está conosco Pietro Fittipaldi, que vai nos contar como foi essa experiência de fazer duas corridas inesperadas na Fórmula 1, o que isso contribuiu para a carreira dele, para a satisfação dele como piloto. Muito bem-vindo, Pietro Fittipaldi. Muito obrigado, Lito. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer falar com você. Pietro, como é que foi toda essa situação? Primeiro o convite, como é que aquilo te pegou? Claro que foi num momento de tensão, num momento de preocupação, mas é lógico que você estava conduído pelo teu amigo, pelo teu companheiro, mas, ao mesmo tempo, deve ter vindo também uma sensação de puxa, enfim, cheguei lá, vou correr na Fórmula 1. Como é que foi esse momento? Como é que foi você chegar no carro? Como é que foi todo esse, internamente, em termos de sentimentos, como foi isso, Pietro? Sim, claro, minha estreia não foi das melhores circunstâncias. O Romã teve um acidente muito grave, mas, graças a Deus, ele saiu bem inteiro. Ele teve as queimaduras nas mãos dele, machucou o pé, mas isso foi pouca coisa comparado ao que podia ter acontecido com o acidente que ele teve. Graças a Deus, ele saiu bem, ele está saudável, com saúde. E, bom, com isso, veio a minha oportunidade de fazer minha estreia na Fórmula 1. Eu recebi uma mensagem do Gunter na segunda-feira, depois da primeira corrida de Bahrein. Ele me falou, bom, Pietro, vem para a pista que eu preciso falar com você. E eu não tinha perguntado para a equipe nada no domingo, depois do acidente, assim... Bom, eu não ia perguntar se o Romã ia correr ou não, porque a situação era grave e eu não queria perguntar. Nem na segunda de manhã, mas o Gunter mandou mensagem para mim e me falou, bom, Pietro, vem para a pista que eu preciso falar com você. Aí eu estava pensando, eu falei, bom, ele não vai me chamar na pista para, assim... Ou vai ser uma mensagem positiva ou negativa, mas eu falei, eu acho que ele não vai me chamar para a pista para me falar que eu não vou pilotar o carro. Então, eu já estava meio que sentindo, pô, pode ser que vai vir minha chance de correr. E foi lá que eu cheguei na pista, em Bahrein, e ele estava no HC da equipe, na mesa. Aí ele me chamou para a mesa, eu sentei lá com ele. Aí ele olhou para mim e falou, bom, você está preparado? Aí eu olhei para ele, eu falei, estou sempre preparado. Ele falou, não, você precisa falar que você nasceu preparado. Aí eu falei, bom, tá bom, Gunter. Eu nasci preparado. E ele falou, não, que bom que você vai estar pilotando esse final de semana. Foi aí que surgiu a oportunidade de eu fazer minha estreia na Fórmula 1, que realmente foi uma oportunidade incrível para mim. Eu sou muito grato a eles, sabe, a equipe, ao Gunter, ao Gene, pela oportunidade. Porque, como você sabe, Lito, hoje em dia, em todas as épocas, sempre foi muito difícil chegar na Fórmula 1. E principalmente hoje em dia, onde só tem 20 vagas. Não é todo ano que tem troca de piloto. Quando tem, normalmente é um ou dois. E às vezes o cara nem é um novato entrando, como o ano que vem vai voltar o Alonso. Então, para ter a oportunidade de estar, sabe, correndo na Fórmula 1, o meu sonho de, sabe, desde quando eu comecei a correr de kart, quando eu tinha cinco anos de idade, é uma oportunidade incrível para mim. E hoje em dia, não só na Fórmula 1, mas no automobilismo, sabe, muitos pilotos, assim, você só consegue uma oportunidade pagando pela oportunidade, pelo assento. Porque é a realidade do automobilismo. Mas a gente conseguiu chegar na Fórmula 1 sendo contratado por uma equipe de Fórmula 1. Isso, para mim, realmente vale muito. Para ser contratado por uma equipe para correr na Fórmula 1. Então, eu sou muito grato a eles e, bom, foi uma experiência incrível. Bom, e quando ele falou que você devia dizer que você já nasceu pronto, ele tinha razão, não é? Afinal de contas, você é a terceira geração da família Fittipaldi. Eu vi alguns comentários do Emerson, do Iucinho, do Christian, do Max Papes, os teus avôs, os teus tios, todo mundo. Havia ali um orgulho, claro. Claro que tem que ter mesmo, né? Pela continuidade, eles todos te dando conselhos. Eu achei muito legal, até comovente isso. Agora, para você, como é que foi? Essa carga, claro que te impulsionou para frente, mas também não falou, ih, agora a barra pesou? Não, claro, assim, porque, para falar a verdade, assim, eu não senti mais pressão, porque toda coisa que eu corri na minha vida, desde o kart, até a Fórmula Renault, até o campeonato que eu corri na Nascar, eu sempre tive uma pressão de mim mesmo, porque eu quero fazer bem. Eu não estou fazendo, eu não estou correndo por outra pessoa. Eu estou correndo porque eu quero, eu quero, sabe, correr bem. Eu quero ganhar corrida, ganhar campeonato. Então, claro, eu tinha a pressão de, assim, cara, minha estreia na Fórmula 1, eu quero fazer o meu melhor trabalho possível. E eu quero pilotar melhor de qualquer outra hora que eu já pilotei o carro. Eu preciso fazer o meu melhor. E o que foi difícil da situação também foi que fazia nove meses que eu não pilotava nenhum carro de corrida. Em um ano que eu não pilotava o carro da Fórmula 1. Literalmente um ano, porque eu pilotei o carro antes de Bahrein, foi na primeira semana de dezembro, em Abu Dhabi, em 2019. Então, fazia um ano que eu não pilotava o carro da Fórmula 1, e nove meses que eu não pilotava nenhum carro de corrida. Então, imagina, quando você pensa que você vai ter sua estreia na Fórmula 1, você pensa, bom, eu vou estar, sabe, preparado, já tenho feito várias corridas, já testado e tudo. Mas, pô, cheguei a fazer minha estreia, nunca fiquei tanto tempo fora de um carro de corrida. No máximo, eu ficava dois, três meses. E eu fiquei nove meses fora. Isso foi por causa da pandemia, infelizmente. E nove meses fora, direto no primeiro treino livre, vamos lá acelerar agora no carro de Fórmula 1, num treino oficial durante o final de semana de corrida. Então, a sensação foi incrível. Eu acho que caiu mais a ficha pra mim, que eu tava correndo na Fórmula 1, foi mais em Abu Dhabi, porque em Bahrein eu tava muito focado, assim, não só com pilotagem, os procedimentos, mas procedimento fora do carro, assim, quando você sai pra parar seu carro no grid, pra começar a corrida, sabe, você sai do carro, você tem 20 minutos que você precisa fazer o... ir lá, tem apresentação do hino nacional, sabe, tem várias coisas que você precisa fazer. Então, eu tava muito focado em, ah, onde que eu preciso estar? Tá, beleza, eu tô aqui, aí eu preciso voltar pro carro daqui 10 minutos. Mas em Abu Dhabi, já tem, como eu já tinha feito uma corrida, e eu já tinha aquela experiência, eu já tava muito mais confortável. E aí, quando a gente tava fazendo, tava fazendo a apresentação, sabe, o hino nacional, eu tava lá em pé e foi aí que, assim, caiu a ficha pra mim, pô, eu tava lá em pé, do meu lado tava o Daniel Ricciardo, do lado dele tava o Lewis Hamilton, e foi aí eu falei, cara, tô correndo com os caras que eu assistia na TV, assim, os caras, assim, pô, correndo com o Hamilton, na mesma pista, assim, correndo com ele, assim, era uma sensação incrível. Foi lá que realmente caiu a ficha, eu falei, meu Deus. Aí eu, depois do hino, voltando pro meu carro, passando a Mercedes, passando a Ferrari, aí eu passando, eu vi o Mattia Binotto, Toto Urf, eu falei, boa sorte pra eles, não sei o quê. Então, foi uma situação incrível, foi muito legal. É, sem dúvida, sem dúvida, imagino a tua sensação de realização, de olhar pra foto, tô aqui no meio, sou um dos caras, né? Isso é muito, muito legal. Agora, Petro, como piloto, claro, você se sentiu piloto de Fórmula 1 nessa segunda corrida, agora você podia ampliar um pouco mais a tua percepção, né? É, porque eu tava só focado, assim, em Bahrein, mas não dava pra eu, não é que eu não tava me divertindo, eu tava muito focado em todas as coisas que eu tinha que fazer, porque tinha muita coisa que eu tinha que aprender com os procedimentos e tudo. Aí, já em Abu Dhabi, eu já tava mais confortável, entendeu? Já tava mais em casa, né? É, mais em casa. Agora, olhando, olhando todos esses, olhando pra trás, olhando esse conjunto, eu acompanhei todos, tem nos livros, classificação, tudo. Eu só vi você cometer um erro, que foi no primeiro que eu tenho no livro, aquela bloqueada de freio no fim da reta, mais do que comum que um Lewis Hamilton, que é um tetracampeão, que um Sebastian Vettel, que é um tetracampeão, comete. Quer dizer, até aí, tudo certo. Você, durante a corrida, durante prova de oficial, prova de classificação, no começo, você não acompanhou o Magluse, lógico, mas na segunda corrida, você chegou a surpreender. Você foi muito bem, você foi muito rápido, mudou, inclusive, a percepção que se tinha de você como piloto, porque muita gente falava, ah, o Pedro ainda tem que provar, ainda tem que mostrar mais coisa, porque Fórmula 1 é outro mundo, de fato. Você chegou lá, você fez a oitava melhor volta da corrida. você estava até o final, aquela alteração, aquela opção tática ali da equipe, do Magluse, dizer que só aceitaria a troca de pneus, se depois você trocasse também, porque ele não queria ser o último. Quer dizer, aquilo ali, não adianta você rir, todo mundo viu o rádio, quer dizer, não diga que não aconteceu, que não vai colar. Então, todo mundo sabe disso. como é que você se sente agora, olhando para trás, olhar para isso tudo. Você esperava isso? Você ia chegar e dar um couro no Magluse? Porque, honestamente, Magluse é um piloto rápido, é um piloto experiente. Ele faz aquelas primeiras voltas dele fortíssimas. Ele te passou no começo da primeira volta, daqui a pouco ele olhou para o lado e estava você passando ele, ainda na primeira volta. Quer dizer, você em duas corridas atingir um estágio acima do que todo mundo esperava, esperava. Para você, foi isso? Foi assim? Você já esperava isso? Você se surpreendeu com o seu desempenho? Para falar a verdade, não, porque eu sempre confiava no meu talento, eu sabia o que eu podia fazer. O negócio, as pessoas falam que eu não tinha me provado ainda, sabe? O problema é que eu, nos últimos oito anos, eu ganhei quatro campeonatos de corrida, de carro, de corrida. Eu ganhei o campeonato da Nascar em 2011, em 2014, ganhei o campeonato da Fórmula Renault, em 2015, em 2016, um campeonato na Ásia, que também era um Fórmula Renault, em 2017, o campeonato da World Series. e eu sabia que, eu sei o que eu posso fazer, o trabalho e a velocidade que eu tenho. Então, assim, eu tinha essa confiança dentro de mim, até em Bahrein, a gente estava andando muito bem, na classificação, eu não consegui mostrar o que a gente estava fazendo, porque, como a gente tinha uma penalidade, a equipe, porque a gente trocou a bateria do carro, eu já ia largar em último. Então, a equipe pediu para eu dar o vácuo para o Kevin, então eu não conseguia fazer minhas voltas. Mas é o normal, claro, eu vou dar o vácuo para ele, eu ia largar em último de qualquer jeito, então, para mim, não importava a classificação. Então, eu ajudei a equipe. Mas em Bahrein, a gente estava bom. Assim, o que melhorou, o que eu evoluí muito de Bahrein para a Abu Dhabi foi a minha experiência em corrida com o carro e minha confiança também de estar mais confortável com o carro, mas principalmente na área de corrida, como em Bahrein, eu estava muito, eu estava, sabe, sendo, tomando cuidado na primeira volta, porque também não valia eu de, já largando em último, tentar atacar, ganhar duas posições na primeira curva e arriscar de quebrar uma asa e não terminar a corrida, entendeu? Então, eu estava um pouco mais tomando cuidado. Aí em Bahrein, a gente teve uma estratégia que nos custou um pouco, eu entrei um negócio de bandeira azul que eu acabei perdendo 30 segundos, perdi muito tempo, mas o ritmo de corrida já em Bahrein estava bom. Aí em Abu Dhabi, a gente já deu outro passo na classificação e na corrida também, mas eu sempre tive essa confiança de eu sei o que eu posso fazer e realmente assim, nos últimos anos tem sido difícil, porque eu sei que tem gente que fala, ah, mas ele não correu na Fórmula 2, então realmente a gente não sabe se ele consegue pilotar ou não. Às vezes as pessoas acham que foi minha escolha de não correr na Fórmula 2, mas o negócio é que eu fiz o melhor e o meu irmão também, todo mundo faz o melhor com as oportunidades que a gente teve. Eu não tive a oportunidade de correr na Fórmula 2, eu tive sempre meu apoio, sabe, de todos os meus patrocinadores, desde quando eu fui para correr na Europa, eu sou muito grato a ele, sabe, mas eu nunca tive a oportunidade de, sabe, fazer essas categorias, eu sempre tive uma carreira que eu corria o que estava na minha frente, as oportunidades que estavam, sabe, dispostos para eu fazer e correr. Então, eu sabia que eu tinha velocidade para fazer, sabe, na maior categoria do mundo um bom trabalho. Então, mas eu fiquei feliz com o desempenho e, sabe, fiquei feliz que eu consegui mostrar para o pessoal que realmente eu consigo acelerar, porque eu sei que eu consigo e já ganhei campeonatos e tudo, então, essa confiança sempre estava dentro de mim. Sem dúvida, você tem quatro campeonatos aí no teu currículo, não é para qualquer um, é um currículo forte, mas, amigo, Fórmula 1, você chegou no Qualify, gasolina aqui, pouca, pneu novo, vai lá, aquece e quebra o cronômetro. Não é brincadeira, não, não é coisa que qualquer um faz. Parabéns, foi ótimo. Muito obrigado. Agora, a pergunta que eu quero te fazer agora é outra, é claro que é ligada a tudo isso. Como é que você se sente, como é que você compara? Como piloto, o Pietro, que sentou no carro pela primeira vez na sexta-feira de manhã no Bahrein e o Pietro agora, depois dessas duas corridas, você ganhou confiança, você, logicamente, se firmou, você mostrou que você pode guiar um carro de Fórmula 1 de forma competitiva, mas o que você aprendeu? O que você amadureceu? Como é que foi, como é que você se sente dentro da equipe agora? Não, assim, eu aprendi muito com a equipe. Pô, aprendi tanto nesses dois finais de semana parece que os dois finais de semana foi quase uma temporada inteira das coisas que eu aprendi. Porque quando você trabalha na Fórmula 1, assim, a Fórmula 1 não é nada diferente do que qualquer outro tipo de corrida. O que é diferente é que você, em vez de ter um engenheiro trabalhando com você e um mecânico, você tem 30 engenheiros e 10 mecânicos por carro. Então, você tem muito mais gente te dando apoio, te dando conselho conselho de onde você pode melhorar. Então, eu aprendi muito com a equipe. E também, eu ganhei confiança, assim, do jeito que eu já me preparava antes para fazer meus outros campeonatos. Eu vi que o jeito que eu estava me preparando, assim, não era nada, eu não tinha que fazer nada diferente para a Fórmula 1 ou preparar de um jeito diferente. Claro, tem coisas que eu precisava memorizar do volante, procedimentos diferentes, mas eu fiquei assim, feliz, falei, pô, todo o trabalho que eu estava fazendo antes, ele serve para eu ser competitivo na Fórmula 1. Isso me deu muita felicidade, assim, todo o trabalho que eu já fazia, ele é bom o suficiente para eu também fazer na Fórmula 1, minha preparação antes da corrida, como, sabe, eu analisava as corridas antes de eu entrar no final de semana, analisava uma volta rápida, todas as coisas que eu fazia de preparação, ele também valeu para um final de semana de Fórmula 1. É, sem dúvida, você estava super, hiper, bem preparado, mas mesmo assim, eu acho que você superou as melhores expectativas, eu acho que foi muito bom. Agora, vamos falar daqui para frente, porque o teu plano ideal vai ser, pelo que você mesmo falou, vai ser continuar nessa função como terceiro piloto da Haas e ao mesmo tempo tentar voltar à Fórmula Indy. É isso? Sim, é isso, eu gostaria de continuar na Fórmula 1, cara, o sonho seria continuar como titular, infelizmente ano que vem não dá, a equipe já está com os dois pilotos contratados, mas eu gostaria de manter um pé dentro da Fórmula 1, porque, pô, meu sonho é um dia poder voltar como titular, eu sei o trabalho que a gente pode fazer e o desempenho que a gente pode mostrar, então, eu gostaria muito de continuar na Fórmula 1 ano que vem, até se é que nem esse ano como terceiro piloto, mas eu também preciso correr e eu gostaria muito de correr na Indy, a Indy é uma categoria que eu já corri e eu realmente gosto muito, é um sonho meu também correr na Indy, um dia ganhar as 500 milhas de Indianápolis, eu sempre gostei muito de Oval, então, se eu conseguir correr na Indy e também manter um pé na Fórmula 1, isso seria o cenário ideal para mim. É, sem dúvida, agora, você já viu os calendários, não tem muito choque de datas, qual seria a prioridade, correr na Indy ou comparecer como terceiro piloto, o terceiro piloto tem também o papel do reserva, na Fórmula 1, e não é só o reserva, é participar dos briefings, se manter atualizado, como você viu, você estava atualizado e isso foi a base desse teu bom desempenho, Sim, claro, isso é uma coisa, eu estava com o Gunter, eu cheguei em casa, aqui, meus pais moram nos Estados Unidos, então, eu cheguei aqui na Carolina do Norte ontem à noite e o Gunter mora a 15 minutos daqui, então, eu estava no mesmo voo que ele, a gente estava falando, a gente estava falando sobre, sabe, ano que vem e tudo, eu preciso decidir meus planos de corrida e depois que eu decidi, a gente vai ver, claro, tudo, que nem você falou, se bate o calendário, se dá para fazer, se não dá, isso depende muito do que eu vou correr, mas eu preciso estar correndo ano que vem, isso é muito importante, porque eu, no coração, sou um corredor, assim, eu preciso estar correndo, então, bom, nas próximas semanas vamos ver o que acontece, mas a gente está trabalhando, não é fácil, mas estamos trabalhando e se Deus quiser, tudo vai encaixar e dar certo. Bom, eu acredito que agora, com esse desempenho que você mostrou na Fórmula 1, porque os Estados Unidos podem não ver muito a Fórmula 1, mas a Fórmula 1 de V, acompanha passo a passo, logicamente, eles viram o teu desempenho, quer dizer, teu cacife agora melhorou, eu não entendi, tem alguma dúvida. Sim, claro, essa oportunidade que eu tive na Fórmula 1, pô, me ajudou demais, assim, eu estava há nove meses sem correr nada, e aí correr na Fórmula 1 e mostrar um bom desempenho foi muito importante para mim, então, pô, com certeza, isso ajuda. E você já conversou com alguém, quer dizer, nem teve tempo, você chegou praticamente ontem ou hoje, está ainda, provavelmente, desfazendo as malas, mas, não, não quero jogar água, não tenho tempo de viagem, mas, as melhores equipes já estão preenchidas, não é, Pedro? Sim, mas a gente já estava falando há tempo com algumas equipes, eu, inclusive, já fiz uma viagem em outubro para a Indianápolis, para ter algumas reuniões, então, a gente já estava trabalhando, sim, as equipes grandes, como o Penske, Andretti, elas, já estão tudo assinadas, mas a Indy também, você precisa, de uma certa maneira, de um apoio financeiro, pelo menos, para entrar no começo, então, tem outras equipes que a gente está trabalhando, que já tem uns patrocinadores, que, a gente está trabalhando, tentando fazer isso acontecer, mas, eu vou saber nas próximas semanas, mas, a gente já tem falado com as equipes, já há alguns meses, então, estamos trabalhando, e vamos ver, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Ah, tomara, está todo mundo torcendo aqui, mudou, mudou a maneira que as pessoas te veem aqui como piloto. Muito obrigado. Olha o Pietro, sabe, foi uma surpresa. Não, é difícil, porque, assim, eu sempre sabia o que eu posso fazer, e, assim, todos os campeonatos que eu ganhei, tudo, eu sei, quando eu estava fazendo os testes, com a RAS e tudo, eu sabia o desempenho que a gente teve, até correndo na Indy, quando eu fiz o teste na Fórmula E, na Porsche, LMP1, mas, às vezes, as pessoas falam, pô, mas por que você não corre na Fórmula 2? O negócio é que, eu não tive a oportunidade de correr, porque, sabe, hoje em dia, em automobilismo, infelizmente, você precisa, os orçamentos de Fórmula 2, Fórmula T, essas coisas estão, um absurdo, é uma coisa que a FIA precisa ver, para melhorar, porque fica um negócio, assim, impossível, de muita gente fazer, então, e eu tive o apoio dos meus patrocinadores, desde o começo, e eles me deram a oportunidade, de estar, hoje em dia, na Fórmula 1, assim, porque eles me apoiaram, na base, quando eu estava na Fórmula Renault, até eu correr na, no campeonato da, da World Series, mas, quando eu ganhei a oportunidade, de, de entrar na Fórmula 1, eu entrei sendo contratado, pela equipe, sabe, sem tendo que pagar, para um assento, e isso é muito difícil, hoje em dia, mas, era difícil, sabe, mostrar, assim, para o público, que está de fora, o desempenho, que eu conseguia fazer, porque eu não estava, nessas categorias, que estava todo mundo assistindo, como a Fórmula 2, ou a Fórmula 3, entendeu? É, você fez um outro caminho, e acabou chegando, por uma porta melhor, né, sem a menor dúvida, muito bom. o caminho que dava para fazer, era o caminho que estava, na minha frente, a oportunidade que eu teve, a gente fez o melhor, mas, bom, graças a Deus, eu tive a oportunidade, de estar na Fórmula 1, que, claro, gostaria de fazer, muita mais corridas, e ganhar corridas, e tudo, mas, vamos ver o que, o que acontece pela frente. Tá, e você programa alguma participação, vamos dizer, extra, por exemplo, participar agora, das 24 horas de Daytona, que é uma corrida, fora do calendário, mas é uma corrida legal, é, é mais, para quem está, numa Fórmula 1, numa Fórmula Indy, é, é um on-off, né, é fora de tudo, mas é legal, é um congraçamento, todos os pilotos, você está pensando nisso, e tem alguma chance disso? É, isso eu não, eu não pensei ainda, mas, seria muito legal, pô, fazer 24 horas de Daytona, uma coisa que, eu acompanhava, desde quando ela tinha 6 anos de idade, eu assistia ao meu tio Max, e o Christian, é, correr, eu ia lá para Daytona, e ficava lá com eles, nas corridas, 24 horas de Le Mans, é, isso eu não pensei ainda, eu estou pensando mais, agora, assim, no meu calendário full time, para ano que vem, então, é, é, eu não pensei, mas, claro, se tiver oportunidade, seria top, eu sou um corredor, eu corro, todo tipo de coisa. É, se tiver quatro rodas, acelerando. Acelerando. Tá certo, Pedro, olha, estamos chegando aqui ao final, do tempo que a gente tinha combinado, está ótimo, acho que a gente cobriu, tudo que tinha para falar, queria agradecer muito, a tua presença aqui, você aceitar o convite, foi uma conversa muito boa, e temos todos aqui torcendo, já dentro de poucas semanas, você vir aqui e falar, olha, estou recontratado na Haas, estou com uma boa equipe na Fórmula Indy, e esse vai ser um ano muito bom. É, isso seria muito legal, seria, se Deus quiser, vai acontecer, estamos fazendo de tudo para acontecer, mas, muito obrigado, Lito, sempre um prazer falar com você, e obrigado pelo apoio. Tchau, Tchau, Tchau,